Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje estamos com Shadow of the Colossus, mais uma vez episódio 12, ou é 3, é 12, e vamos ver contra quem nós vamos batalhar. Vamos lá. Não lembro desse. Olha só o meu gatinho aparecendo aqui no vídeo. Tomando banho. Vamos ver. Agro! Agro! O que é isso? Todos eles são lá pra trás agora? Acabou os que ficavam aqui na frente? Pra cá? Pra lá. Se bem que é pra esse lado que eu não fui ainda. Eu tô precisando usar errado pra correr. Ok, ok, ok. É aquele que ele atira um raio, parece ser meio do futuro. Vamos pegar mais esse aqui. Ok. Acredito que ele tenha se falecido. O que é isso? Ele não... Que imbecil. Tá, é pra lá. Tá, é pra lá. Eu imagino que seria por essa ponte, né? Porque eu não tenho como chegar lá de outro jeito. Agora, meu parceiro. Ah, vira. Vira de novo. Por aqui? Imagino que sim. E agora? E agora? Parou, 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 parou. Onde é que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir a pé? Onde é que eu tenho que ir? Nossa, pra cá não tem nada Eu imagino que eu tenho que seguir essa correnteza, né Mas ela tá vindo ali por cima Será que não é por aqui? Será que eu vim pelo caminho errado? Eu chamo o cavalo ali para de vim Ah, é por aqui, eu achei que não tivesse passagem Um barulhinho de cachoeira Meu Deus Eu vou te dar um barulhinho de cachoeira Opa, tem mais um tempinho aqui A lagartixa toda gordinha Tá Salvou Ah, agora foi Perfeito Lembrei Esse aqui eu lembro como é que era Porque ele dá um Ele tem dois chifres de soltar raio, não é? Eu lembro, acho que esse aqui é um dos que eu mais lembro, inclusive Ele é top, ele tem uns dentão Se é o que eu tô pensando Ok Eu quero saber onde é que tem mais frutinha Eu tenho que cair na água Eu espero que sim, que se não eu me ferrei aqui, né, pra me dar a volta depois Vai três dias Vai três dias Eu ainda acho que por baixo da água ele nada mais rápido Cadê o colosso? Ou não é esse agora? E eu vim no lugar errado Tem isso também, né? Eu sou o campeão em ir no lugar errado Acho que se eu subir aqui da animação dele Aí Aí é aqui mesmo Ele parece meio um dragão, né? Que ele tem um monte Parece escama Ah, é exatamente o que eu tava pensando Que é a do dentão Cara, esse colosso é Pra mim é o meu favorito, né? Qual que é o nome dele? Não faço ideia Olha só, ele tem tipo umas escamas Aí Consegui Isso que eu lembro Eu tenho que chamar a atenção dele Pra ele baixar E aí eu subo nele Aí eu bato nos dentes Pra mim subir em cima E aí ele sobe em cima E eu bato na barriga dele É Esse aqui é onde eu mais lembro Vem cá, vem cá Oxe Ô, seu otário Eita, tomei Eita, tomei Eita, tomei Eita, oi Eita, tudo sim Eita2 Vamos no modo difícil então, já que no modo fácil ele não quis me ajudar. Vamos. Tá? Ele vai subir? Ae, pô. Falei que eu lembrava, pô. Mais um. Falei. 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 Vou fazer o clássico aqui Ah, ele sabe onde eu tô Seu Zé Bucita Ele consegue me ver Ele vai atirar Caramba O bicho tá me olhando Ai, eu trol ele também Ai, ai, ai Eu apertei pra agachar, jo O bicho tá me olhando Consegui, pum O bicho tá me olhando Que isso? Irmão Não era pra ter Ido tão forte assim O bicho tá me olhando Me jiga O bicho tá me olhando 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 Ele não sabe onde eu tô O bicho tá me olhando Me esqueceu Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Caramba, eu achei que isso aqui foi ser tão difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, 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 caralho. Tá, tá, caralho, caralho. Tchau, tchau. Bota a cara mais perto, fio. Vou conseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.